Muito bem vindo novamente ao meu canal e hoje o que é que tenho aqui? Uma análise destas pilhas, diretamente da RC Innovations Foi em menos de 24 horas, brutal 20.700 As Lee e Ian de 3.500 mAh, 69.4, 20.15 mm Vou deixar na descrição do vídeo o link Se vocês tiverem interesse em comprar Um suporte para as pilhas 20.700 ou 21.700 Many thanks Ralf E onde é que vou utilizar este suporte? Vou utilizar no meu Radio Master TX-16S Many thanks Ralf Look Awesome, good job And now Very nice Se tiver alguma dúvida, podes sempre comentar este vídeo Não te esqueças de subscrever o canal sim, nem não Estás subscrito Deixar o teu like E até a próxima E até a próxima